E fala galera, tudo beleza com vocês? Pois bem, eu olho aqui com mais um desafio Speedrunner E dessa vez eu perdi, então não vou poder jogar, mas eu trago aqui 3 convidados especiais para vocês Chega aí meu povo! E aí galera? Fala galera! A galera está meio tímida aqui, então vamos fazer uma apresentação um pouco mais formal, valendo! Muito bem, vamos às regras do jogo, 3 jogadores jogam e cada jogador escreve 3 desafios a serem colocados na urna Um desafio fácil, aquele que todo mundo vai fazer Um outro, um desafio médio, onde alguns vão pensar e vão falar, ah eu faço, outros vão falar, ah eu não faço E por último, aquele desafio difícil que todo mundo vai olhar e vai falar, ah eu não vou fazer nem ferrando esse dia aí Desafios descritos, começa o jogo O jogo de hoje é o Speedrunner Então, nós vamos fazer da seguinte maneira A cada fase vencida, a pessoa no caso ganha um ponto e elimina os outros dois Os derrotados pagam um castigo cada um Caso não queiram pagar o castigo, os derrotados podem pedir uma revanche Em caso de revanche, será jogada uma melhor de 3 Se a pessoa que venceu a primeira da melhor de 3, vencer logo a segunda Os adversários não pagam um castigo, mas sim 3 castigos Se por acaso a mesma pessoa que venceu a primeira, vencer a melhor de 3, ou seja, a primeira e a terceira Os outros personagens pagam 2 castigos Vale destacar que o vencedor da melhor de 3, seja quem for, está livre de pagar qualquer castigo Em caso de arregar para um dos castigos, o jogador tem duas opções A primeira, pagar um valor em dinheiro para os outros jogadores E a segunda é retirar mais dois castigos no lugar daquele E cumprir seja o que for A única que eu vou nem fazer Asam de arregar para você Então você ajuda muito só Desc ves-se Cana mais um E a terceira Cai Isso O que é isso? O que é isso? Vai perigo, vai perigo! Uuuuua! Ah! Tanti che ero con 6, mi progetto hai! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? E aí? Não vai, não vai! Isso! 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 Paga aí, porra! Pera aí, senhor burroso Vai revanche ou não vai? Como é que é? Pagar revanche ou não vai? Pagar revanche ou não vai? Exatamente, revanche se perder é duas Só que se o Buto ganhar a próxima é três Eu quero revanche essa porra! Eu não quero, você quer outra forma Eu vou revanche, vi! Vai revanche! Então vambora! Aceita, Buto! É claro que eu quero! E aí? 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 E aí 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 Cara, mas muito difícil Nossa, aquela parte que se livrou É sempre no lugar As linhas de conduzir Os caras escolheram o proposital Os caras escolheram o proposital É aqui, ó Que é seu porra, mano É esse que ele tá cozinhado lá Cala a boca, gente O que? Gustavo não perdeu? É uma vez isso mesmo? Então beleza Ah Deve cair, tá parecido Ah O que? Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não... Tá calipando! Get over here! Get over here! Get over here! A gente vê que você pega no mundo da frente, você não vai e vai aqui. Let it go! Let it go! Ah! Carga, tá? Ah, que jeito que não pegou o Ibramita! Ah, carasад程! Ah, caramente he engan assumes. Ahginvio, carasad程! Ah� com a C1. On resembles another weapon.. Ah yes! Por favor! Eila! Empresa-paste! Então, tem cuidado! Tuem lore no Brasil! O tempo! Seria de просто! Olha, cara, é sempre o mesmo pedaço Hoje não, hoje não, hoje sim Aqui não, hoje sim O que he se abそして fala Olha aqui Arro Boa! É isso aí! Ah, eu morri já tem cara, mano. Já no começo, velho. Já no começo, velho. Tchau. É a última da rodada. Se você ganhar, vocês vão jogar de novo pra saber quem ganhou. Se você não ganhar, você já pagou, cara. O cara se do campo, ó. Olha o campo que você tem em jogo aí. Nessa? Prototype? Ninguém jogou, cara. Ninguém jogou essa. Nem fala nada. Ninguém jogou essa. É isso aí. Ah... 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 Não há tempo. Ah... Ah... Fã! É que eu estou com a minha vida. Eu estou com a minha vida. Eu vou jogar para você não é? Eu vou jogar para você não. Eu vou jogar para você. É isso aí, eu vou ganhar o negócio! É isso aí, eu vou ganhar o negócio! É isso aí! 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 Perdi por causa do motel! É que burro! Dá zero pra ele! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tá bom! Tá bom! É isso aí! É isso aí! Tá bom! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai, Guto, tira a mão aí. Ai, que doido, velho. Ó, tem que pegar a câmera. Se não pegar, não vale. É, não, só não be. Senta aí, Guto, viado. Guto, estica o pescoço do jeito que dá pra ver. Você não vai ter que fazer de novo, velho. Ai, não acredito. Você é muito gay, velho. Aproveitou pra sumir, hein. Ah, vai se lascar, Lino. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, nossa, é gay. Lino, vai, é legal, vai fazer. Não, eu vou fazer. Então vai, estica direito aí, Guto. Vai lá, Lino. Está dando pra ver. Está dando pra ver. Você arregatou mais dois? Não, tá. Você arregatou mais dois. Pega outros dois. Ai, ai, sai. Ai, sai daqui. Segura o braço, segura o braço. Não, não vai ver, negado. Ó, se vocês se mexem não vai dar pra ver, velho. Que nojo, velho. Pode não ver. Ai, eu vou fazer. Não, eu vou fazer. Vai. Ele está com medo do jeito. Ai, que nojo, velho. Ai. Par de mexer, negado, não vai pegar o fogo da cama. Ah, que nojo, velho. Eu não acredito ainda. Vai, vai, vai. Ah, não acredito. Ué, olha o pescocinho, como que eu vou não ver? Vai, 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 ele tá mostrando. Sai daqui, Guto, vai me pardoar. Pardoar, senão vocês vão se beijar. Sem conflitos aqui. Deixa o Igor pagar o desafio dele, que ele arregou, negado. Vai lá, pega mais um. Essa era a minha! Vai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra câmera. Vai ter gosto, cara. Não, espera, para. Eu sou o autor disso, é isso aí mesmo. Lambe a cueca do Rick, esse cara só pensa em lambeia, mano. Ah, não dá. Não, mas... Não, você não vai lamber a minha cueca, mano. Pega uma cueca lá, velho. Ah, que nojo, mano. Não, uma branquinha, pode ficar marcado. Não, que branca, mano, você é louco. Pega uma escura. Ah, não. Vai, foi bastante os que não hoje. Tá aí, velho. Tá aqui, ó. Na parte de trás aí, você quiser. Não, não, não. Você quer que você é, ele quer na frente. Ele quer na frente. Ele quer na frente. Vai, 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 vai. Pega na mão, não, velho. Tem gordo de cueca. Gordo de pano. Gordo de pano. Ah, vai, é mesmo? Lino, você só lambe, só, velho. É? Lambe a mão. Mas é tudo isso. Ah, o autor não é lamber. Ah, não? É beijar o que quer. É, só vai ser uma beira. Pega o outro, Igor. Agora, Igor vai pagar os dois, velho. Ai, que lido. Ai, 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 deixa eu ver. Tá tranquilo, tá favorável. Ah, dançado, tá pra dentro, tá favorável. Ah, tá. Eu, na verdade, são os seis, meu já. Tá tranquilo? Com fácilmente de... Ô, é que mentiroso. Era dele. Era dele. Não sei, saiu, meu já. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Ai. Meu anjo, como é que foi a sensação? Sai, sai, sai. Viado, vai lá, sai muito gay, né? Vai lá, vai. Mugido. Como é que foi a sensação? Salgada? Foi ótimo. É que eu fiz essa porra aí do Guto. Vai lá, Igor. Então, ó. Mas de verdade, você nunca tomou uma cavalgada dessa, seu viajo. Olha lá. O sonho do Lino era fazer isso. Aí eu fiz ninguém. Aí eu fiz ninguém. Vai lá, vai lá, vai lá, ó. Então, pessoal, pra finalizar o vídeo de hoje, vamos lá. Guto, esses sonhos que você escreveu, certo? Deixa eu dar uma olhada aí por categoria. E o fácil, o primeiro, qual que era? O primeiro é dançar o tá tranquilo, tá favorável. Esse era o mais fácil. Isso. O médio. O médio é lamber o pé de quem tiver de chinelo. E o mais difícil é raspar o sul, pelo menos um lado do sovaco. Então, beleza. Esse aqui foi arregado do sovaco. Nós estamos devolvendo. Vai, Lino. O seu, o que você escreveu, cara? O médio era lamber o pescoço do amigo. E o fácil. Não, esse aqui é o difícil. Lamber a cueca do Rick. Lamber a cueca do Rick era o difícil. Beleza. Ele imaginou que eu ia ter outra cueca em casa e ia ter que lamber a minha. Ah, não, beleza. Igor, o seu misturar... Foi mais light, como esse aqui foi o mais difícil. Misturar açúcar com sal. E esse era o difícil? Era o difícil. Então, sobrou do Guto, o que sobrou seu lá dentro, Guto? Nada. O difícil que voltou? O difícil que voltou. O seu? O meu foi fácil. O seu sobrou fácil? É. O médio fácil. O médio fácil. Então, galera, finalizamos aqui mais um desafio All Brothers. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.